No início da noite de ontem, um drone, no começo da tarde na verdade, um drone foi encontrado, estava sobrevoando o presídio de segurança média aqui de Três Lagos. E sabe o que esse drone estava transportando? Maconha, gente! O Israel Espíndola chega com essas informações pra gente agora. Olá, Ana Cristina. Por volta das 13 horas e 50 minutos da tarde de quinta-feira, um drone avaliado em mais de 15 mil reais foi abatido sobrevoando a área da Penitenciária de Segurança Média aqui de Três Lagos. Este drone foi abatido pelos guardas de escolta penal, a polícia penal que faz a segurança aí do presídio de segurança média. De acordo com as informações recebidas, este drone estaria carregando 919 gramas de maconha e um aparelho celular. Vamos acompanhar as imagens do momento que este drone foi abatido. A ação do JEP de Três Lagos, polícia penal. Aí, ó! Perdeu, bandidaque! Aí, ele aí, ó! É nosso! Assim que essa aeronave não tripulada foi abatida, a guarda penal fez imagens aí e depois encaminhou para a delegacia de polícia civil que vai investigar o caso. Ainda de acordo com as informações, o uso de drone para arremesso de ilícitos tem sido rotineiro aqui no presídio de segurança média, depois aí que foi instalado uma cerca perimental no local. Mais informações sobre este caso, Ana, durante a nossa programação e também no TVC Agora e no Pulseira de Prata. Volto com você nos estúdios.